A Univates divulgou a lista de bandas concorrentes ao terceiro festival de música que será realizado no dia 11 de dezembro às três e meia da tarde. Será no Teatro da Univates. O evento contará ainda com a apresentação da banda gaúcha Vera Louca e integra a programação natalina da instituição. As apresentações do festival de música ocorrerão por meio de sorteio. O júri técnico será composto por três jurados, sendo dois deles premiados na segunda edição do festival. Eles avaliarão as apresentações com base nos quesitos letra, música, melodia e harmonia, arranjo, interpretação, que envolve ritmo, afinação e apresentação, e a popularidade. Se apresentam na categoria individual Walter Vinícius da Silva, Francisco Paulo Rodrigues Mestre, Tiago Vian, Jefferson Melo, Enio Komaru, Bergamaschi, Vicente Luiz Breyer e Daniel Schaefer. Na categoria bandas, Lucas Piscinini e Tiago Kirst, Ronei Daminato e Blues Mus, Zangaya, Franchicos, Cabeça de Lata, Negra Frida e qualquer coisa. E na categoria ensino médio, banda plugue e banda por acaso. E este foi o Redação Informativa desta sexta-feira, 2 de dezembro. Mais notícias você acompanha em nossa programação e na segunda-feira, ao meio-dia e 15, com reprise às seis e meia da tarde. Fique ligado também no www.tvinformativo.com.br. Redação Informativo. Oferecimento. Frucicola. Descubra esse sabor. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. E-Mex Supermercados. A gente sabe do que você gosta. A gente sabe do que você gostou. Tchau, tchau.